O VIRCE é um adereço intrapucal utilizado recentemente pelos jovens da classe média ou média alta. Ele traz a boca e a pós algumas alterações importantes que deverão ser consideradas e reconhecidas pelo próprio paciente e pelos profissionais que atuam na área da boca, em especial na região dentista. Dentre essas alterações, o VIRCE pode afetar dentes e mucosa como um todo, gengiva, lábios ou limpos. Após a sua utilização, devem ser higienizados limpos para que essas alterações não ocorrem com frequência. As alterações que ocorrem frequentemente são presença de parte bacteriana, feridas em locais de tecido mole e machucados constantes na região de traumatismo. Portanto, quem utiliza VIRCE deve ter cuidados e precauções constantes com esse adereço. A visita periódica ao cirurgião dentista é obrigatória e a sua higiene diária também. Se você não quiser, poderá trazer danos irreparáveis aos lábios, língua e dentes. A visita periódica ao cirurgião dentista é obrigatória e a sua higiene de tecido mole e a sua higiene de tecido mole e a sua higiene de tecido mole e a sua higiene de tecido mole. A visita periódica ao cirurgião dentista é obrigatória e a sua higiene de tecido mole e a sua higiene de tecido mole.